Vamos supor que eu tenho o seguinte número, 832, e o que nós queremos pensar é o que é que cada um destes algarismos representa. Para isso, nós temos que pensar no valor posicional de cada um deles. Então, este 2 aqui está na casa das unidades. Este aqui representa unidades. Depois, temos este 3 aqui. Este 3 aqui está na casa das dezenas. Então, representa um certo número de dezenas. Este aqui representa um certo número de dezenas. Bom, e finalmente temos este aqui. Este aqui representa as centenas. Está na casa das centenas. Nós dizemos que está na casa das centenas. Então, este aqui representa centenas. Então, estes são os valores posicionais de cada um destes algarismos. Temos aqui as unidades, depois temos as dezenas e, finalmente, temos as centenas. Então, isso quer dizer que este número aqui, este número aqui, é a mesma coisa que ter 8 centenas. 8 centenas, mas 8 centenas é a mesma coisa que 800. Ou seja, é a mesma coisa que ter 800. Depois, mais 3 dezenas, ou seja, mais 30. Mais 30. 3 dezenas. E, finalmente, mais 2 unidades. Mais 2 unidades. Então, nós dizemos que decomposemos este número. Decomposemos este número de acordo com o valor posicional de cada um destes algarismos. 832 é a mesma coisa que 800 mais 30 mais 2. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo que eu quero que pensem por vocês próprios. Então, vamos supor que eu tenho o número 415. E 15, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer a mesma coisa. Tentem decompor este número de acordo com os valores posicionais. Tentem fazer a mesma coisa que fizemos neste primeiro exemplo. Muito bem, então, mais uma vez, nós temos aqui um 4 na casa das centenas. Reparem, esta é a casa das unidades. Casa das dezenas. Casa das centenas. Então, este 4 aqui na casa das centenas representa o quê? Vai representar 400. Depois, temos este 1 aqui na casa das dezenas. Uma dezena é a mesma coisa que 10. Então, nós somamos ainda 10. Uma dezena. E, finalmente, temos este 5. Este 5 está na casa das unidades. Então, nós vamos ter de somar aqui 5 unidades. 415 é a mesma coisa que 400 mais 10 mais 5. Então, agora, vamos fazer ao contrário. Desta vez, vou-vos dar o número de composto. Então, vamos supor que nós tínhamos 700 mais 4. Muito bem. Como é que nós podemos escrever isto como o número de 3 algarismos? Porque, claro, temos aqui um certo número de centenas e, depois, mais qualquer coisa. Então, nós podemos somar diretamente e podemos dizer, ok, são 704. Mas vamos tentar fazer isto em termos de valores posicionais. Tal e qual como fizemos antes. Então, nós vamos colocar aqui uma casa para as centenas. Já vimos que temos aqui um certo número de centenas. Depois, vamos ter um certo número de dezenas. E, finalmente, vamos ter um certo número de unidades. Então, se eu quiser preencher aqui esta casa, eu vou ter de colocar aqui qualquer coisa. E esse qualquer coisa vai ser um 7. Porque, claro, eu tenho 700. E 700 é a mesma coisa que 7 centenas. Então, eu vou colocar aqui um 7 na casa das centenas. E agora, aqui na casa das dezenas? Bom, a verdade é que não aparece aqui nada expresso em termos de dezenas. Então, nós podemos assumir que há 0 dezenas. Então, vamos colocar aqui 0 dezenas. Bom, e, finalmente, temos aqui este 4. 4 unidades. Então, vamos colocar aqui 4 unidades. E cá está. 700 mais 4 é a mesma coisa que 704.